Música É um momento que nós estamos chegando na nossa casa, na casa nós vamos fazer uma situação de atividade. Pessoal, o Magno de Petro levou para mim hoje, em 10 anos, para avisar todos. que não conseguiu encontrar a agenda, e está aqui o professor Paulo está representando nesse momento, nesse momento em que a gente vai dar a boa vida a vocês, aos professores, aos técnicos, mas antes de tudo eu quero paratizar a equipe de Odacin e o professor Helio, que ao longo desse período, que a gente estava acertado para vir juntos, aí no momento da greve, eles aproveitou para fazer essa mudança, uma mudança muito difícil com o trabalho lá, todo dia a dia, dos técnicos administrativos, dos professores, do pessoal da especialidade, do especialidade e da vigilância, enfim, nós estamos aqui, e divulgamos a habilidade aos professores, aos técnicos administrativos, aos seis alunos, como é que a professores alunos, mas também com a solicitação para vocês, é o momento de vocês começarem firme, forte, nas atividades pedagógicas e no estudo, sobretudo, no centro do estudo 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 do estudo, que nós começamos a trabalhar com o professor Valter, então eu vou passar pra lá, pro professor Valter, eu vou representando, mas não me enriquei o professor do Valter. Bom dia a todos e a todas, alunos, alunas, estudantes, professores do campo, a todos os servidores que trabalham nessa casa, docentes, técnicos administrativos, pessoal necessitado, que também contribui muito para que as atividades aconteçam aqui no campo. E para o Instituto Federal e para o governo da República Federal do Brasil, isso é uma ação que é importante, ainda não é inauguração oficial neste campo, então quem vai poder determinar o dia e hora para que isso aconteça é justamente o gabinete civil da Assistência da República, o Ministério da Educação, para isso nós vamos ter uma festa com o livro e o momento de ir. Mas enquanto isso nós somos autorizados, o reitor recebeu a autorização para que vocês estivessem já aí fazendo o uso desta casa e está à ponta para a acidez. Então o professor João Batista não pode estar hoje aqui em barcos, ele tem uma missão oficial, que eles devem estar viajando na próxima fina-feira, é uma missão do governo brasileiro e também esta é a semana de aniversário do Instituto Federal, porque ele completa 103 anos de existência. Então, por essa razão nós estamos aqui hoje representando o reitor, mas também na atualidade do reitor, é uma missão de responsabilidade de intervencionar o funcionamento dos quadros sem dúvidas que o Instituto Federal tem, nas dez cidades que ele opera, é hoje com mais de 18 mil alunos e 1.500 docentes de técnicos administrativos, que estão unicamente aqui para servir vocês, que são isso. Isso aqui é um produto que o povo brasileiro paga e é nossa responsabilidade fazendo com que esse dinheiro que o povo brasileiro entregou aqui nessas instalações e na nossa contratação, que ele seja dado o serviço que ele rende os custos necessários. Eu gostaria de ressaltar também que se não fosse a coragem que os alunos que entraram aqui no Instituto Federal em 2009, das turmas pioneiras, a gente não ficaria funcionando hoje aqui nesse prédio. Provavelmente a gente teria que iria só as primeiras dúvidas começando no segundo semestre de 2012. mas os alunos daquela época foram consultados, alguns deles ainda são alunos aqui da casa, mas só que vem com a turma, nós também temos diversificações subsequentes. Não houve utilizar essas instalações, foi a turma, vamos dizer assim, que saiu primeiro, a turma também junto com as turmas do integrado, mas eles deram a grande contribuição que foi perto de que a gente começasse instalações provisórias, a ilha tinha, para que vocês hoje pudessem estar utilizando esse prédio e também nós pudéssemos ter contratado os docentes em cheque da administrativa, porque não tentava apenas construir o prédio. Se hoje a gente tem em quantitativo de professores, em quantitativo de técnicas administrativas, que nós temos trabalhando aqui nessa universidade, foi porque o aval dos alunos, para começar em 2009, nós pudemos abrir concursos para docentes e para técnicas administrativas, no primeiro momento funcionando os professores, na forma de professores substitutos, que o prioridade desses alunos possui um pouco que essa contratação fosse feita e que hoje a gente já tivesse funcionando com quantitativo de alunos que os campos fáceis têm. Isso é importante, porque sem vocês, os recursos que nós estamos atendendo, dependendo do quantitativo de alunos que cada campo tem, e pelo país, às vezes, você tem o que eu respondo, mas não tem os alunos, nem o que eu tenho, e nem o técnico administrativo, estamos lá esperando parar e se encontrar. Aqui na Paraíba, nós consultamos os alunos, no caso dos campos de Cabedelo, no caso do campo de Pá, de Morteiro, do Vicente, do Vicente e do Isabel, e a decisão de todos os alunos foi que nós conversávamos com eles em casa provisória. Hoje a gente já está funcionando em casa própria, em Pinto e Morteiro e agora em Pátio, e esperamos, na vida, decorando a mesma coisa para a Princesa Isabel e Cabedelo, que já estão funcionando, mas ainda em instalações provisórias. Eu quero também deixar claro que mesmo antes de concluir esse prédio, a gente já começou a construção da biblioteca que está aqui vizinho, e quem leu os jornais da sexta-feira passada, já está sabendo que foi publicado a exalto de construção do bloco administrativo, que vai começar logo que a construtora seja selecionada. Então, curiosamente, quando aconteceu a inauguração oficial, o campus aqui, além dos prédios inicialmente projetados e cujos impactos públicos foram liderados pelo Ministério, nós vamos ter dois blocos a mais, o bloco da biblioteca e provavelmente até o bloco da administração já se esteja concluído, até porque nunca é livre eleitoral, vocês sabem que a gente não pode fazer inaugurações. Então, até o final do ano, a gente, por ter a lei, a gente não poderia fazer uma inauguração formal, conforme com o mando livre da presidência da República, para aqui nos campos baixos. Então, vocês todos estão de parabéns, eu quero deixar claro que não foram apenas esses cinco campos IFPBs que começaram a instalação de produtores, todos, com exceção de Cajazeiros, que também passam quase dez anos para terminar, que as becas naquela época iam e vinham, foi o único ponto dos dez que começou já, com docentes contratados, técnicas administrativas, das instalações de produtores, mas o preço que pagou, foi levado dez anos para ficar pronta. Aqui não, nós andamos mais rápido, é que já não é um supercalço por conta do clima, da questão da construtora, que a gente detalhizada no momento, a Raimereira foi contratada para fazer o cálculo estrutural, e a questão de engenharia contratada, demorou de pegar o processo, e, por conta da vida em pé e da natureza, alguns problemas de ordem técnica, a gente demorou um pouco mais. Mas hoje nós estamos na instalação de troca, e pela sujança da cidade do Parque da região, vocês não sabem, o Parque da cidade é a quarta cidade mais populosa do estado. Em primeiro lugar, o Leicom Peixoto, com mais de 700 mil habitantes, depois tem a cidade de Campina Grande, com quase 400 mil habitantes, e em terceiro lugar, o Impacto, aliás, Santa Rita, com mais de 120 mil habitantes, depois o Impacto, chegando a 110 mil, e a cidade do estado que tem também 100 mil habitantes é Bahia, daí nós temos Sousa, Cajazeira, cidades que tem menos de 70 mil habitantes. Então, essa cidade, pela sujança, pelo grande crescimento que ela tem, a gente nota pela procura que temos pelos nossos recursos técnicos e superiores, e isso já está claro que aqui, mas é só dizer a mesma coisa que aconteceu em Campina Grande. Nós vamos ter que ser muito ágeis e crescendo para poder atender a necessidade e a demanda pelos nossos recursos aqui na região. Então, o exemplo disso é que, antes mesmo de inaugurar o seu aumento, a gente já tem esses modos nossos sendo construídos. Bom, eu lembro, gente, que os alunos que entraram, fizeram o processo da equipe do Rio de Janeiro, eles entraram em do Rio de Janeiro, eles deram uma autorização para conversar aqui, e os que seguintes tiveram a paciência de aguardar o tempo da construção do prédio, e aí nós agradecemos muito plenamente a confiança de vocês, agora nós vamos precisar de uma ajuda profissional de todos, e é vocês, comunicar em comunidade de base, mesmo com a nossa saúde, da inauguração oficial, que o governo federal, o Instituto Federal da Paraíba, cumpriu sua palavra, e aqui por aqui, as instalações funcionando, à disposição de todos, com um pouco docento e técnico-administrativo, e ainda vai crescer em função da, justamente, presença de vocês aqui nessa casa. Não sei se vocês sabem, mas a quantidade de professores de técnico-administrativo que nós podemos ter em cada campo do IFBB é condicionado ao número de alunos que mantêm os matriculares nessa casa. E também o IFBB, só lembrando, ele não trabalha só com cursos presenciais. PADS é a sede do curso à distância de técnicas de segurança do trabalho. Então, o PADS está trabalhando não apenas com cursos presenciais, mas também com os cursos à distância. Então, isso é uma realidade mundial, e isso veio para se parte. Então, em nome de todos os PADS do IFBB, nós parabenizamos vocês, que são o maior alto das nossas novenagens, e nós, docentes e técnico-administrativos, e muito com o pessoal que recebeu, estão lá no fundo do campo de vocês, e faremos muito para que a confiança depositada pelo povo brasileiro ao destinar recursos para que fosse conquistada essa unidade de paz, seja cumprida, e que vá sendo cumprida ao longo do tempo todo. Muito obrigado, parabéns a todos nós. Obrigado. 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 Hoje, por dia, se eu falei, o povo do Marginal, eu vou te agradecer a sua vida. Hoje, o governo precisa acessar os espaços que são direitos de vocês. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Com satisfação, a gente está aqui hoje. Assumindo as nossas salas de ar, os nossos laboratórios. E a gente pede carecidamente e colabora conosco. Não sujar a cadeira, riscar a parede. Vamos nos orgulhar. Quando chegam as pessoas para visitar nossa casa, a gente está o melhor em cima. Então, do mesmo jeito, a gente quer que quando o pessoal venha para cá, visitar, também nós possamos montar esse prédio lindo e bem quieto. e acima de fundo, cabeça e expressão. Então, não adianta ter esse prédio com todas as estruturas, sem não ficar um bom princípio. Então, nossos prédios, nossos prédios são de alta qualidade. E nós queremos também um aluno de alta qualidade. Tá bom? Então, agradeço a todos e... Alô! Aplausos